Amiguinha, vocês podem me ajudar, é porque eu estou procurando aqui onde é que fica a praça do artesão, foi porque ontem eu botei o bolo na geladeira e queimou, eu quero saber aqui onde é que eu arrumo um macineiro bom pra consertar o bolo lá de casa. As praças do artesão é lá na frente. Não, mas você não está entendendo o que eu estou falando não. Não quero. Ontem quando saiu ontem eu estava tentando chegar lá em casa, só que a porra da mulher tem botado o gado no marido dela. Aí eu estava tentando tirar a cabra de cima do telhado e não deu, eu quero saber aqui onde é que vem o macineiro bom pra comprar um bolo, que ontem eu estava com o terreno 3x4, sabor de uva, morango e maracujá. Não consegui me ajudar aqui, porque eu estou muito zoando, eu quero pedir a informação da senhora aqui. Ontem eu botei o bolo na geladeira, eu estou procurando com o terreno bom, 3x4, tem sabor de morango, gravéola e acerola, só que o macineiro disse que eu podia encontrar lá na rua, na valda aqui. Você já sabe me dizer como é que eu faço pra chegar lá não? Já com a rua? Eu não entendo o que eu falei não? Não, assim, pra poder achar um ponto. Você está entendendo o que eu estou falando, não é? Estou dizendo que o chip da uva ainda tem, é claro, a operadora lá de casa onde caiu, só que a cabra disse que tinha morrido tudinho. Quando o marido da vizinha botou o gado nela, aí eu fui pegar a bicicleta onde tinha parado e disse que não ia me levar não. Eu estou querendo saber aqui onde é que tem o macineiro bom, pra que eu possa comprar um terreno 3x4, tem sabor de morango, gravéola e acerola. Aí sair não é comigo não, eu não entendo nada de sair. Mas você não quer me ajudar não, hein? Não. Não, você não está entendendo não, tu é chip da tim, da uva, da viva e da clara. Onde é que eu consigo comprar aqui? Ah, que laço, ó, mocha. Posso pra chegar lá? Chip da tim, tem a fim. Tu está entendendo o que eu estou falando, não é? Não. Então eu quero saber onde é que fica o lugar do artesão aqui, porque eu estou a procurar um macineiro bom, pra me ajudar a montar o mundo lá de casa. Que burro, menino. No futebol, ontem o menino, eu fui 11x0 no último. Na hora que eu fui lá, vai... Ô moço, você já está de brincadeira comigo, hein? Não, moço, quem está isso? Não, ele falou uma coisa, eu vou falar outra. Será? É o que, menino? Você não quer me ajudar, não é minha? Não, quero. Mas é o que você quer? Carina, eu estou tentando explicar um negócio sério a você, pô. Eu estou entendendo, não é? Moço, veja só, veja só. Ontem eu botei o bolão na geladeira aqui, moço. Você não quer me ajudar, não? Eu não, eu não entendo nada disso aí, não. Isso aí você está falando em inglês comigo. Ah, você não entendeu o que eu falei, não, foi? Não, não. Meu macineiro bom aqui, que posso levantar o mundo lá de casa. Foi porque ontem quando eu fui falar com a vizinha, o marido dela tinha botado o ganhão nela. Na hora que eu peguei o microfone, a porra do ônibus tinha parado, nunca me dá carona, não é? Eu quero saber como é que eu posso chegar lá. Não, é que mentira, ainda não me trouxe o meu dinheiro. Moço, você está complicada com a minha cara, estão rindo de mim, velho. Senhoras, boa tarde. É porque eu não sou daqui, não. Você já sabe me dizer por aqui onde é que eu arrumo um macineiro bom. Foi porque ontem eu botei um bolo no fogo, aí na geladeira queimou. Eu queria saber por aqui como é que eu faço para chegar no centro do cultural daqui. Eu comprei o terreno 3x4 ontem. Aí tem sabor de morango, graviola e acerola. Você vai me dizer por aqui onde é que eu comprei o chip datinão? Eu não entendi o que ele pagou. Morango? É, chip datin. Ah, chip datin? É, comprei o terreno 3x4 ontem. Aí o vizinho tinha botado a galha na mulher dele lá e saiu, o muro caiu. Eu estou procurando um macineiro bom, porque posso consertar o portão lá. Até que eu não sou daqui, não. Não sei se tu pode me ajudar. Foi porque ontem eu botei um bolo na geladeira, queimou. Eu estou procurando um macineiro bom aqui em Carpino, onde eu consigo fazer um terreno 3x4. Tem sabor de morango, graviola e acerola. Como é, eu não entendi. Tu não está entendendo o que eu falei, não? Não. Eu estou construindo aqui um terreno. Porque eu estou fazendo a hora que eu fui ver o etanoló, que estava muito caro. Aí eu estou procurando aqui de uma bicicleta boa, que a gente pode pedalar ali na beira da praia. Aí eu estou procurando... Eu sei lá, porra! Você não quer fazer onde é que eu encontro, não? Não sei, sim. Não quer me ajudar, não é? Não, eu não sei, não. Mas tu entendeu o que eu falei? Não, eu entendi, não. Eu estou aqui. Ontem eu botei o bolo no fogo, aí a geladeira queimou. Terreno 4x4. Ah, tu está querendo entender? Não, porque o time ontem estava jogando bola ontem, aí o que foi que aconteceu? O menino acabou perdendo o jogo por causa da bicicleta que tinha queimado o pneu. Eu estou querendo saber como é que eu faço para eu chegar lá agora. Você entendeu? Eu não estou dizendo, não, o que ele está dizendo, não. Você não está querendo me ajudar, no caso, né? Não, eu não estou entendendo. Você comprou um terreno aqui. Tu quer finalmente o quê? O quê? Tu quer, finalmente. Tu não está entendendo o que eu estou falando? Não, você quer o que finalmente? Eu estou procurando um maceneiro bom aqui. Maceneiro? É, porque ontem quando eu botei o bolo na geladeira, o maceneiro disse que o meu muro tinha caído. Quando eu fui tirar a cabra do telhado, aí o gato disse que o marido da vizinha ia ter botado o gano nela. Na hora que eu fui entrar no ônibus, o pneu da bicicleta furou. Eu estou procurando aqui como é que eu faço para chegar lá. Pô, eu não estou entendendo o que você está falando. Tu não está entendendo o que eu estou falando, não? É porque tu não está prestando atenção no que eu estou dizendo, ponto. Não, eu estou procurando um maceneiro bom aqui que possa ajeitar meu portão. Foi porque ontem a cabra estava em cima do telhado, começou a berrar, na hora o gato começou a correr. Eu não sei como é que eu faço para atender do lado de cima, não. Nada, pelo amor de Deus! Ah, não, amigo, espera. Eu não estou entendendo, não, o que você está dizendo, não? Eu também, não. Já dei uma misturada aí, eu não estou entendendo. Você não está entendendo o que eu falei, não? Oi? Não entendeu o que eu falei, não? Não, eu entendi, não. Eu entendi algumas coisas, mas tu misturava e eu ficava sem entender nada. Mas é para vocês que não querendo me ajudar, eu acho que é isso, velho. Minha, eu não sei se vocês conseguem me ajudar aqui. Você sabe me dizer como é que eu faço para chegar no praça do avô Adolfo? Foi porque ontem disseram que lá tem um macineiro bom, que eu tomou o teu bolo na geladeira e queimou. Eu não conheço não, aqui não. Eu estou querendo saber aqui como é que eu faço, foi porque ontem disse que o etanol ali estava muito caro. Aí eu estou procurando aqui o terreno 3x4, tem sabor de morango, graveola e acerola. Aí tu sabe me dizer aqui como é que eu faço para chegar lá, não? Não sei não, não sei não. A ideia é daqui. E sendo mais emocionista, você entende o que eu falei? Não, estou falando nada com nada. Não, é porque eu estou procurando aqui, que nem eu disse. Estou procurando o macineiro bom, foi que o outro muro lá de casa caiu. Só que o marido da vizinha disse que tinha botado ganha nela. Quando fui pegar o... Vai, está gravando. Ele já gravou. Não, eu estou falando nada não, ninguém é sério, eu estou pedindo informação. Vocês não querem me ajudar, não é? Vocês entenderam o que eu falei? Deixa eu ficar direito para ver se vocês entendem. Então eu botei o bolo. De Deus, já basta eu. Vai, idiota! Ela catou, 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 catou e achou. Que idiota! Como é o nome de vocês, meninas? Paula. E Paula, eu sou o Rick, sou o humorista lá do Recife. Hoje estou aqui em Carpina, para o Tomate. Vocês são de onde? Deixa eu falar com você, é uma pegadinha que eu estou fazendo. Tudo bom? Está a câmera filmando aqui, olha. Eu não entendi isso aí. Porque eu acho que tu ia se ligar, tá ligado? Então, oi? Enquanto veio, eu vi eles lá, eu me liguei. Aí, ele fez. Tu tem algum problema para a senhora, brincadeira? Não, não. Não, não. Eu tenho uma pegadinha. Meu nome é Maíra. Maíra, meu nome é Rick, eu sou o humorista lá do Recife. Essa pegadinha é o nada com nada, tá ligado? É isso aí. Eu fico falando várias coisas aleatórias para a pessoa, tipo, tentar entender ao mesmo tempo, não consegue entender nada, velho. Meu nome é Rick, eu sou o humorista do Recife. Essa pegadinha é o nada com nada. Eu fico falando bastante coisas aleatórias. Peço desculpa, tem que ter sossego. Tem algum problema para a sua brincadeira? Dá um tchauzinho para a câmera lá, só dá um tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti